Se fosse ficar com a parede, né? Eu quero que tu firme isso aqui, as engenagens que tu queriam. Ó, ó. Eu queria que já tá o curso aqui, ó. Tá vendo tanto de torneira que o menino deixou, ó. É tipo o que pega, ó. Ó. Tá vendo? Uhum. Vamos afiar bem. Fazinho, rapaz. Ó, que o que é? Não, você ainda vai plantar em manga. Por que, rapaz? Ainda vai plantar, irmão, quando eu tava plantando esse pezinho, irmão. Não se der manga, não, menino. Ah, rapaz. Tem que ter beijo, rapaz. Ah, não tem pegueu, não. Menino, eu já plantei, agora foi de novo, foi... Meio de rodinho do rádio, tem um pezinho lá, né, já plantado. Tá pegadinho, ó. Tá vendo? Olha isso aqui. Tô vendo. Olha. Pois aqui tem oito torno desse aqui de roda, ó. Pra acolá, pra acolá, pra cá, pra outra cana, pra ali, pra aquela cana da acolá. Lá no pelajão do meio. Isso aqui é pra botar um lá no chiqueiro da porta. Que ele diz. Aí a torneira já tá ali. Pode tá ligado e eu vim botar ele uma vez. Botar aqui, que ele enche o buraco lá da porta. Ela era lá abaixo da casa do Jumar, aquela vez. Aí eu fiz direito. Não, mas... Você tá vendo que ele limpo? Tô vendo? Pois é, porque é em redor da caixa. Você veio limpar. Pois se vier com o fogo do homem, tinha queimado a caixa. Porque os homens, os netos meus, os filhos, não vem nem... Pensa que o fogo não vem. Vem matando a carreira de laranja. Pegou aí o fogo? Pegou? Feita aí. Não, aí não. Queimou até nas secas que eu não tava vendo, ó. Ah. Queimou ali, queimou ali em cima, ó. Queimou ali, queimou lá em cima, ó. Queimou lá em cima, ó. Lá onde o homem tava carregando as banalizinhas. Olha, passou por ali também, lá no morro. Sim, sim, mano. Vem até cê pra cá. Vem até cê pra cá. Vem até cê pra lá tudo. A vaca dele tá sem comer, gente. Dizemos onde eu tampo os cocheiros. Porque o gado tá sem comer. Acredito, ó, meu filho. Quando fica sem comer, o fogo desceu pra baixo. Mas não transistou que eu tava sentado aqui lá no centro. Quando eu trouxe um chão meu de grande, desceu no capim. Pim. O fogo chego. Chego. Tá tudo que não vai pagar lá. Sem chover o capim seco, pega fogo mesmo. Essa tonelha aqui é que vai lá pra pegar o rancho mesmo. O rancho Tiju Vá levantou de novo, né, o rancho? É, é. Tiju Vá levantou o rancho de novo, não foi? Levantou? Mas ficou bom, homem. Ficou bom, hein. Vem pra cá. Bom demais, mano. Não sei. Tem uma marca aqui, já foi. Eu não vou estar aqui errado. O que é? O que? Isso aqui. O que foi? Ah, foi um tuffo que ele meteu um. Um... Um negócio de madeira. Um de madeira. É. Ó, a panela. Tô! Oi? Tô! Tô Aqui é bom demais Aqui é bom demais Aqui vamos fazer um banho de fome Só pode entrar aqui, se tiver um banho Uuuuuuuu De noite o frio aqui De madrugada, tá fazendo muito frio Não sei não Nem eu já não senti isso não Preciso abrir a janela Pra correr o vento, porque o calor é demais Só faz feijão demais Aquele verde ali É só feijão Eu vou mandar lá Aquele lá que tinha O senhor já mandou pegar, não foi? Aonde? Aquele feijão que tinha aí A minha apanharam uma vez Já não dá pra amar Pra agarrar, né? Dois sacos de feijão Era de meia Pra um saco pra mim e meia E pra um saco e meio pra ela Três sacos de feijão e pra ela Inventado Vem de meia E a parte vai dar a cada um um saco E aí E aí E aí E aí E aí Agora tá bom Antigamente era só puxando na corda, né? É Aí era outra coisa E aí A coisa vai contar as manteladas Um montão E aí E aí E esse posto antigo aí Esse posto antigo aí Vai fazer o que com ele? Secou, será? Não, secou Não fazia nada com ele Será? Mas deve ter água, não tem não? Tem não Nessa chuva toda aí Não fazia só se aparelho de cima Não tem água, não Tem que ver? Aqui vistou bem aqui um pouquinho Não tem boa não 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 Não, escutei um pouquinho aí Uma zoada de água Não Não Olha o que ele tá fazendo Não foi eu Eu perdi Mas não entendei É pra ter o remédio Pra botar o espelho na grana E eles até querem Isso foi de que? Foi aqui Que foi essa aí, mãe? Que foi de que? Aquele remédio Aquele remédio Aquele ali chaceirado Aquele ali é do jeito da moto Aí é? Ali é Ele botou do jeito da moto Mas tá no seguro A bateria dele tá guardada Mas tá ali Eu tô usando é isso Aí depois de ligadura Um barro menos Quantas horas, vô? Não, vai dividir a garganta Eu nem que você bota O voar bota dois litros Não pode alinhar nós até Três horas da manhã A noite toda? Até três horas? Dá duas horas de cinco horas Até duas horas da manhã Dois litros Nesse pequenininho que tá roçando Rapaz O bicho é bom demais E três litros da noite toda Nenhum chacaxe e dá E o resto da noite todo E essa foice aqui? E essa foice? Deixa eu ver A foice Deixa eu ver né Se a foice Eu gostei ontem Eu ia caçar ela demais Mas eu achava Se eu vinha Tinha caixa de banana Tinha avô nesses pés? Dá uma na cadeira Aí tá Rapaz Vocês vêem aí ó Pé de mamão Calma em cima do teto Ali do banheirinho Ó o leitão aí Ó o leitão Ó o leitão É isso aí rapaziada Mais um vlog aqui Gravado aqui na serra Pra vocês verem aí Como é que é a vida aqui na serra Beleza? Espero que tenham gostado aqui Mais um humilde vídeo do canal Tem vídeos aqui na serra Tamo junto Até a próxima E fui galera Fui